Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Ajeita, ajeita Apoio pra ela, gente! Apoio pra ela! Busca, busca, busca Sozinho aqui Tirou, tirou Tirou, tirou Boa! Volta no fundo, volta no fundo Vamos, vamos no fundo Vai, diminui, desce lá Vai, vai descer, vai descer Vai, vai descer Isso vem balançando Correu as costas Bate Tira Atira Vamos, gente Vamos, gente Vamos, gente Correu as costas Vai, Lorena Vai, galera Vamos, gente, ela desorganiza Vamos lá Vem fechando mais Vem fechando mais Isso Olha o jogo Vamos, gente Vamos, gente Vamos, gente Vamos, gente Não desiste Vamos lá Von 0 a 0 Pressiona 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 Vamos, ANY Launch Vamos Vamos de novo Boa, garota Alta é lá, tem gente jogando Vai, vai Vai, GO Tem tempestão Vai com ela Va, com ela Opa Boa Pega essa bola e bota lá na área Bota lá na área Pichão, negão Ó, descicador de bota na área Vamos, gente, vamos Afunda, afunda, gente, vamos Vamos Boa bola Não, aí não tá Boa bola, hein, doido Boa bola Vem fechando, vem fechando, vem fechando Olha as costas Fica Boa bola 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 Frente, frente, frente Bebora Boalen Vamos, vai, vamos Me levanta e vamos jogar Vamos, piscina, gente, pressiona Boa, boa, velho Boa, 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 brilho Tudo de boa Isso gente, perfeito Vamos Pode botar Boa bola Vem subindo A quatro, pode subir Pode subir Vamos gente, vamos Bora Verde O meio vem fechando o meio Passinho pra trás Pressiona gente Pressiona, pressiona Vamo Vem fechando, vem fechando aqui Pressiona ela gente Incomoda Tira Vai pra pênalti Vai pra pênalti O que é que o cara dele está falando? Ah, acharam que era fazer um bom caminho. A gente vai se apertar. A corada... Muita era parte de vocês vindo jogar. Sai, o Carlos, sai bem. É, não, não é o irmão de Isla Ilha. Veio de onde? Deixou tudo. Como assim? Vai jogar? Não, não. Não, não. Vamos, gente. Vamos. Pressione. Que massa, cara. E hoje vai embora? Vamos. Sobe em bloco. Vem, vem. Puxa aqui. Vem pressionar aqui. Vem fechando o meio. Vem fechando o meio. Vem, agora vai. Vamos, domínio ruim. Boa. Beleza. Vamos, gente. Vem fechando. Boa. Vem fechando. Balança tudo isso. Balança pra cá. Balança. Balança. Legal, Paulo. Vai jogar pra trás. Vamo, vamo, vamo. Vamo, vamo. Já veio ruim. Vamo. Que massa. Vai chegar! Vamo, vamo, vamo. Vai, vamos. Vamo, vamos. Vamo, vamo, vamo. Vamo, vamo. Vamo, vamo. Vem, 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 vem! Boa! Boa! Ai, caramba! Valeu, vamos de novo! Vamos, gente, vamos! Recuou, recuou! Ei, Manu! Tira essa bola! Só tira! Boa! Não saiu, gente! Não acredito mais! Eu, cara, eu acho que eu admiro que as pessoas falam. Eu não consigo, cara! Não, por que que eu queria? Não, por que que eu queria? É uma história que eu queria também, né? Acho que eu só custei um pouco tempo. Só vai ser lindo, né? Eu vou todo dia, cara. Eu vou todo dia, né? Então, né? Vem, 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 vem! Tá bom? É, vai lá! Vamos, vamos! Bora, galera, vamos! Boa, boa! Vamos, vamos! Boa! Vai, 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 vai! Vamos, vamos! Pressiona! 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 Sobe bem! Boa, galera! Boa, calma! Esquenta aí! Que bom! Vamos lá! Só um pouquinho! Vamos lá! Esquece pra entrar no topo, tá? Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Lá no fundo! Lá no fundo! Lá no fundo! Vem! Vem! Vamos, gente! Perdeu! Pressiona! Lá de trás! Sério? Não é calor, não. Sai, Manu. 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 Sai, Manu.